Você deve se perguntar constantemente qual é a diferença entre os nossos tecidos e modelagens. Por isso eu vim aqui hoje explicar e esclarecer essa dúvida de vocês. O primeiro tecido que eu separei para vocês é a poliamida, que é a queridinha das nossas clientes. Além dela ser básica e confortável, ela tem proteção UV 50+, então é ideal para atividades ao ar livre. A poliamida possui uma maior compressão. A nossa linha Basic, por exemplo, é toda confeccionada em poliamida. A diferença está na gramatura. Quanto mais camadas de tinta o tecido recebe, mais grosso ele fica. Por isso, as peças mais escuras aparentam ser mais encorpadas. O próximo tecido que vamos falar é sobre o Sirê. Eu peguei essa calça da linha Glow para mostrar para vocês. Para chegar nesse tecido, poliamida recebe uma camada especial de brilho. Apesar da modelagem parecer bem menor, ela possui muito elastano. Então podem ficar tranquilos que ela ajusta ideal no corpo e veste super bem. Por fim, vamos falar dos tecidos texturizados. Eles são mais encorpados porque a poliamida passa por um processo de construção com técnicas de tecelagem. Suas camadas são ótimas para deixar a silhueta com aquele aspecto mais firme. E é perfeito para esconder aquelas gordurinhas indesejadas. Agora que você já sabe a diferença entre os nossos principais tipos de tecido, a dica é como localizá-los no site. Vá até o campo de busca, naquela famosa lupinha, e digite o nome do tecido que você quer comprar. Pronto! Vai ficar muito mais fácil encontrar seus produtos. Entido, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!